Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês algumas concepts Para quem não sabe o que são concepts, são ideias criadas pelo pessoal da comunidade Não é nada oficial no Fortnite, são apenas ideias que podem servir de inspiração para Epic Games Quem sabe trazer no futuro do jogo, beleza? E nesse vídeo tem algumas ideias bem interessantes Começando aqui falando de uma skin Foi criada pelo usuário SushiFunk21 Olhem só manos, a skin que ele criou, o conjunto de todos esses itens Tem a skin que se chama Especialista em Truque de Mão Que é essa mulherzinha aí bem da hora, tá ligado? Uma skin bem bonita, muito bem feita E também ele fez duas Asa Deltas para esse conjunto Uma Asa Deltas se chama Asa de Espada Que é essa aí da esquerda Que é uma Asa Deltas que não tem efeito, tá ligado? Toda preta em cima é branca, né? Com Asa de Espada representando aí a skin também E tem outra Asa Deltas que se chama Hypnotic Que serão uma Asa Deltas reativa Vocês estão vendo essas linhas em cima da Asa Deltas? Então, elas ficariam se movendo quando você usa a Asa Deltas, tá ligado? Como se fosse um efeito hipnótico ou algo do tipo E também nas cores preto e branco Ele também fez dois gestos, né? Ele colocou o fundo dos gestos roxos, né? Indicando que serão gestos épicos E olhem só o nome dos gestos Hat Trick, que seria truque do chapéu E também essa é sua carta, né? Como se fosse um truque de mágica também Ele fez até um pet, mano Um pet, né? Ou mochila para esse conjunto Que se chama Fluffy Que no caso é o coelhinho dentro ali de uma caixinha, né? Com cadeado Eu acho que seria um pet bem legal no jogo E também a picareta, né? Para completar esse conjunto Que se chama Trickland Como se fosse varinha mágica E ele colocou o seguinte na descrição Que será uma picareta reativa também As flores lá na ponta da varinha Iram aparecer somente quando você usa a picareta Ou seja, quando você está com ela na mão Sem dar picaretada nas árvores e tudo mais Fica somente a varinha Quando você usa Aparecem as flores na ponta aí da sua picareta Eu achei o conjunto bem da hora Ele colocou no fundo a cor azul Indicando que seria uma skin rara, né? Custando 1.200 V-Bucks Mas olhem só Ficou uma skin muito bonita Muito bem feita O conjunto inteiro ficou bem da hora, tá ligado? E a comunidade do Reddit gostou muito dessa ideia, né? Menos, enfim Outra concept de skin que eu achei muito da hora Foi criada pelo usuário ImpressivePizza Olhem só o nome da skin Faraó, como o próprio nome já diz É um faraó, tá ligado? Parece uma múmia ali E tem um olho roxo, sabe? Um olho roxo brilhante Muito da hora E ele também fez um estilo customizável Na cabeça da skin Você pode tanto usar ela sem o capacete Quanto também um capacete ali de Anubis, tá ligado? Muito top E a galera gostou muito dessa ideia também Se algum dia o mapa tiver um local com esse tema egípcio e tudo mais Com certeza eles irão colocar no jogo skins relacionadas com esse tema, tá ligado? E essa aqui ficou muito da hora E eu quero saber a opinião de vocês Ele não colocou a raridade da skin Tipo, o fundo dá pra ver que não tem uma cor exata Mas eu acho que a skin poderia ser épica, sabe? Custar 1.500 V-Bucks E se tivesse o conjunto completo Assim como uma mochila aí pra skin Poderia também ser uma skin lendária Já que ela é muito bem feita Outro concept de skin, mano Só que dessa vez uma skin que já tem no jogo E eu achei muito interessante compartilhar aqui com vocês Foi criada pelo usuário Nobelvia É um cara muito famoso, né? Já fiz muitas concepts Bem interessantes E olhem só Ele criou o estágio 5 Da skin do prisioneiro, né? Que é a skin secreta dessa temporada O famoso Rei do Fogo O estágio 4 foi liberado ontem Mas ele não ficou tão satisfeito assim E ele criou o próprio estágio 5, tá ligado? E todo mundo sabe que a skin do prisioneiro não tem estágio 5 Vai até o estágio 4 Então ele criou essa ideia aqui Que eu achei muito bacana E nesse desenho que ele fez A skin faz uso seu nome Rei do Fogo, né? Porque literalmente Tá pegando fogo Como diz o Faustão Tá pegando fogo, bicho! E tem até uns detalhes na skin Muito da hora, tá ligado? Que deixa esse estágio 5 Muito único E a galera curtiu muito também Imaginem só uma skin no jogo Que tem um efeito, né? Esse efeito de chamas aqui Na skin do Rei do Fogo Você tá lá usando a skin Numa partida normal E ela sai uma sumacinha e tal Seria muito da hora Esses efeitos E a galera comentou exatamente sobre isso Desse efeito de fogo na skin Que poderia prejudicar a sua visão Durante a partida A sua visão ficaria bem mais bloqueada, né? Com as fumaças saindo As chamas Mas tipo assim Pra galera que só quer se divertir Quer ter um visual um pouco diferente Eu acho que as chamas, né? Esses efeitos em skins Serão uma parada muito legal E inovadora aí no jogo Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês Sobre esse estágio 5 Da skin do prisioneiro Se seria legal ser adicionada no Fortnite Agora saindo um pouco das skins, tá ligado? Só falei de skins até agora Vou falar de uma outra ideia muito interessante Que foi criada pelo usuário Orek Vacuum Acho que é assim que se fala Cine que estranho É o seguinte, mano A ideia dele É de novas recompensas Por quantidade de vitórias Bom Essa é uma ideia que muita gente Tá pedindo há um bom tempo já, tá ligado? Você ganhar várias partidas E por conta disso Você receber uma recompensa gratuita Na sua conta A gente já tem toda a temporada Aquela recompensa Por uma vitória, tá ligado? Uma vez você ganha um glider geralmente Acho que só teve glider até o momento, né? Diferenciado por temporada Só que essa ideia dele É recompensar por mais vitórias Ou seja 100 vitórias 500 vitórias Ou até mesmo 1000 vitórias Isso é claro, né? Contando no total da sua conta Não somente em uma temporada E olhem só Em 100 vitórias Você iria ganhar um design diferente Para a picareta padrão Que é um design dourado Em 500 vitórias Um design mais prateado Me parece de diamante, né? E tal E 1000 vitórias Um negócio muito louco, né? De várias cores Bem da hora também E, mano Muita gente comentou Que gostou dessa ideia, tá? Mas muita gente comentou também Que a galera ia começar a jogar mais 3 hard Pensar mais nas vitórias Do que jogar por diversão, sabe? Pensando mais em kills Digamos assim Só por conta Dessa recompensa de graça E pra falar bem a verdade Minha opinião É que é uma recompensa bem simples, tá ligado? É apenas um novo estilo Da picareta padrão na sua conta E eu não acho que só por conta disso A galera ia começar a jogar mais 3 hard Nas partidas Pensando mais nas vitórias Só pra ganhar esse item Nesse novo estilo aí Na conta Eu acho que isso apenas Iria recompensar a galera Que se dedica mais no jogo Porque afinal São vitórias Na sua conta No total, tá ligado? Você não precisa vencer 500 partidas Numa temporada Ou mil É no total da sua conta Então quem joga muitas partidas Uma hora ou outra Vai acabar pegando 500 vitórias Mil vitórias Então essas recompensas É pra galera Que se dedica mais no jogo Eu acho isso muito válido Tá ligado? E também o desenho Dessa concept Eu achei bem legal A picareta dourada A de diamante Eu acho que é a outra Ali com várias coisas Eu achei bem legal E eu quero saber A opinião de vocês E pra ser bem sincero Eu acho que eles já poderiam mudar Esse negócio de Asa Delta Sendo uma recompensa De vitória por temporada Desde a primeira temporada Quando você ganha uma partida Em cada uma temporada Você ganha uma Asa Delta Tá ligado? Eu acho que a partir Da próxima temporada Eles poderiam mudar Esse sistema O que vocês acham? E agora uma concept De uma tela de carregamento É meio raro Eu trazer ideias De tela de carregamento Mas essa aqui Ficou bem legal Foi criada pelo usuário O Wokitai Wack Olhem só, mano Ele fez uma tela De carregamento animada Que mostra a skin Do DJ Lhama E no fundo Muitas luzes Que parecem ser De fogos de artifício E ficou bem legal Essa tela de carregamento Ficou bem legal animada A câmera ali Em volta do personagem E ultimamente A Epic está adicionando Mais tela de carregamento Animadas ao jogo Pra falar bem a verdade Eu não dou tanta bola Assim pra tela de carregamento Tá ligado? Mas eu achei uma ideia Bem diferenciada Já que raramente Eu trago aqui no canal Concepts de telas De carregamento E bom A última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje Foi criada pelo usuário Oito Bit Memes A ideia dele, galera É de um novo modo De edição Que seria Edição de portinha de cachorro Vocês estão ligados Que nas portas Tem aquela entradinha De cachorro E tudo mais Aquela portinha pequena Embaixo Então Olha só o concept dele Que será uma simples edição De um quadradinho só Para criar um pequeno Quadradinho na linha de baixo Você sabe Que só é possível Fazer um quadradinho Na linha do meio Nas paredes Sabe Seja no lado esquerdo No meio Ou no lado direito Mas essa edição Iria funcionar Na linha de baixo também Ou seja Você pode fazer Um pequeno quadrado No lado esquerdo Embaixo No meio Embaixo E também no lado direito De baixo E é claro Que só seria possível Entrar nesse pequeno espaço Agaixado Mas seria muito bom Para aqueles seus amigos Que são nocauteados Seja no modo esquadrão Ou no modo dupla Quando ele precisa Atravessar uma construção E você edita Você não precisa fazer Um triângulo Ou um arco Ou uma porta Você faz apenas Esse pequeno quadradinho Embaixo Que chama menos atenção E também é muito mais rápido De ser feito E tipo assim Pode também funcionar Para outras táticas Muita gente comentou Que será bom Você sei lá Editar E tacar uma granada Embaixo Ou uma dinamite Quer dizer A granada foi removida Rip Ou tacar uma bazuca Também pode servir Para outras táticas Mas é um negócio Que faz muito sentido E desde o início do jogo A gente tem as mesmas funções Na edição Por que não Eles adicionarem Esses três novos Modos de edição Na linha de baixo Das paredes Um pequeno quadrado No lado esquerdo No meio E no lado direito Aí você me pergunta Por que não fazer isso Também na linha de cima Porque na linha de cima Não faz sentido Já que você não passa Num pequeno quadradinho Lá em cima Em qualquer posição Na linha de baixo Faz muito mais sentido E eu quero saber A opinião de vocês Sobre essa ideia Que eu achei muito boa E a galera Curtiu bastante também Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que todas as concepts O link do post oficial Estará aqui na descrição Do vídeo Caso você queira entrar lá Dar uma moral Para o criador dessas ideias E mano Ultimamente A Epic Games Está adicionando muitas ideias Da comunidade no jogo Então quem sabe Uma ideia que eu falei Aqui nesse vídeo Futuramente seja realmente Adicionada No Fortnite Battle Royale E deixe embaixo Nos comentários Qual concept Qual ideia você mais gostou E qual você menos gostou Tipo uma que Você acha que seria legal Ser adicionada ao jogo E outra que você acha Que não combina Aí com o Fortnite E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você também Tem alguma ideia De uma nova skin Ou um novo item Um novo modo de jogo Fique à vontade Para deixar aí embaixo Nos comentários E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles ficarem sabendo Dessas conceptos aqui Criadas pelo pessoal Da comunidade Para eles deixarem A opinião deles aí embaixo Ou também Caso ele tenha outra ideia Para ele deixar aí Nos comentários também Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E aí E aí